Não, não, desculpe, estou lá. Não, não, desculpe, estou lá. Não se desculpe, estou lá. Mas a maioria dos terroristas criminosos vêm na Ásia. Por que? O terrorista vem... Por que? Isto é o mais poderoso e talvez seja um policial e talvez seja um policial. A gente está com um policial e a gente está sempre aberto. Mesmo de capacete. Capacete balístico não protege o pescoço. Isto é o cara bem alto. Isto é o cara bem alto. Então, o que eu quero? Eu quero os seus braços aqui. Sim? E quando o knife time, você move, você sabe isto. Não é segurar o pulso, pessoal. A gente vai mostrar que o pulso não funciona. E ele está com o pulso. Exato. E vai vir na sua cara para nós. E agora, se eu perder a faca, se eu perder a faca, ela vai estar mais curta ainda. Quem viu que você ofereceu na aviação. E agora, isto é biomecânico, não é? É biomecânico, não é? Isto é um C-lock. Como um Judo, B, J, 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 J. É um C-lock. Não é um C-lock. É um C-lock. O dobelo do cara está solto, pessoal. Tem que ter a volta para fazer isto. Ou para girar. Ou, ai, puto. É quase como que... ... ... ... ... ... Se eu choco alguém, não vou choco ele assim. ... ... ... ... ... ... ... Matalhão Ok? Matalhão Então... Por que eu faço um matalhão? Não para chutar as mãos Porque quando ele é full Ele é puxado, não para chutar Quantas vezes? Quanto ele precisou puxar, pessoal? Você pode escolher Ou um segundo Ok? Ou um segundo O cara está livre Ou um segundo E aí Vamos sair com o braço cortado? Vamos sair com o braço cortado Mais livre Eu escolho Mais segura A gente escolhe Ou segura o cara para mais seguros Ou não para você Quando eu estou aqui BAM! Eu estou só mostrando o quão forte é isso Quando eu estou aqui, eu começo a dar dano Qual foi a intenção dele ali? É só mostrar que dá para gravar por alguns signos A gente não vai ficar com força com esse cara Já vai começar ali E quem está sob a tensão não pensa Mas Eu mantenho o controle O controle do braço permanece Pegou? Pegou? Não Bem, de leve Eu mantenho o controle O importante é não perder esse controle do braço Eu concordo Isso é mais instinto Eu concordo Eu concordo Eu concordo Eu concordo Mas não sempre instinto é bom Mas nem sempre instinto é bom Para nós Ah, instinto Eu venho, ok? Mas ele também vai morrer Ele também vai morrer Mas você também vai morrer Não tem vantagem Ok? Socorro Ou é melhor Quando ele está aqui eu vou PAM PAM Para o rosto, não é? Mas aqui a gente vai fazer o ombro PAM PAM Sim Ou Segura Se eu precisar de um ombro E também Eu posso gritar para o meu parceiro Posso gritar para o meu parceiro Socorro, socorro Sim Então quando ele tem o controle Então ele vai ter o controle 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 Sim 45 Olha lá PAM 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 Porque isso é O que? É metal Não? É metal É metal Meta na cabeça Metal na cabeça É bom É bom É bom É bom É bom Não pode tirar daqui Cara, eu não vou tirar daqui Até porque a gente vai dar movimento Só que no nome da estática Bum 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 Bum